O documento foi assinado pelo promotor de justiça Rafael Adalberto Soares no dia 4 de junho de 2020 onde pede melhorias dos serviços públicos destinados ao atendimento de crianças e adolescentes Consta ainda que o prefeito tem o prazo de 45 dias a partir da data do documento para encaminhar o que foi solicitado São vários itens, entre eles o direito à escola Sobre isso o prefeito Augustinho Zucchi explicou como está o índice de atendimento às crianças e também sobre a importância de concluir as edificações na cidade como a creche do bairro São Francisco que ainda não há nenhuma previsão de término para suprir 100% a demanda por vagas Com relação ao número de vagas o Plano Nacional de Educação estabelece que nós temos que atender 50% das crianças no mínimo Nós chegamos a atender até 87% Hoje talvez um pouco menos por conta de que aumentou o número de crianças Também, nesse sentido, estamos infelizmente com a construção parada que é a construção do São Francisco que enquanto não se desfizer o contrato que nós temos infelizmente nem nós não conseguimos terminar e depende, obviamente, desta questão de liberação de recursos a nível federal Um centro municipal de educação infantil está em obras no bairro Planalto e deve atender cerca de 300 crianças O trabalho já está bastante adiantado O centro deve ficar pronto até o início do ano letivo de 2021 e já há o planejamento de mais um centro infantil na cidade Também estamos projetando mais uma creche dessas que nós temos que é modelo para o bairro Pinheirinho Outro detalhe é a respeito dos estagiários da educação infantil do desvio de função e sobre carga de trabalho como está na recomendação administrativa Os estagiários têm o seu trabalho Agora, limpeza, por exemplo Se tiver, se uma criança vomitar Se eu estiver lá, vou limpar Se a professora Eloy, nossa secretária, estiver lá Ela pode limpar Os professores que estão lá na creche podem limpar E o estagiário também Isso é diferente de que se os estagiários estivessem fazendo faxina Dentro dos CEMEIs O que, claro, seria ilegal Não seria de acordo com o trabalho E com o preceito básico que é o estágio Se isso, em algum ponto Ou aleatoriamente puder estar acontecendo Nós temos que, obviamente, tomar as providências necessárias Sobre professores, o prefeito disse Que todas as escolas têm educadores E ainda, que abrirá concurso para a contratação de mais profissionais E, na medida do possível, serão tomadas providências Conforme a recomendação Da recomendação, aquilo que cabe ao município E que nós tivermos condições de fazer Nós vamos fazer E, obviamente, aquilo que não tivermos Cabe justificarmos ao Ministério Público Para que haja o entendimento, obviamente Do Ministério Público nesse sentido